Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que é muito importante, mano. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral. LexLash dá uma moral também pra gente. A gente tá sempre trazendo teu trabalho aqui, não pra puxar no saco, mas porque a gente curte, beleza? Eu falo a gente porque meus inscritos curtem também, senão eu não estaria trazendo aqui, mas o principal é que eu gosto, eu acho foda bagarar o teu som. E mano, é um dos cantores de rap geek que eu mais trago aqui no canal disparado, é tu e o MH, mano, e VMZ. São os três favoritos do meu coração. Chorar assim, mano, mas não, enfim, limpar as lágrimas aqui, sem puxação de saco. LexLash é nóis, deixa o like aí, LexLash. A nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha, se inscreve e se gostar, mano. É nóis. A gente tá aqui com, mano, Jujutsu Kaisen, eu amo, e ele trouxe o rap do Satoru Gojo. Enfim, Jujutsu Kaisen, olhos azuis. Então vamos escutar essa delícia, já enrolei vocês demais, eu sei que vocês deixaram o like, já comenta um outro rap do Lex pra gente trazer aqui, então bora lá. Ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição. Sempre fui uma ameaça, ia para todos aqueles que sempre cultivavam o mal. Tantas injustiças que fizeram e achavam normal, né? Mesmo que tentem me parar, é porque dá de muita sede pra lutar. Suas amarras já não vão me segurar e eu vou mudar. Toda organização que se encontra suja, manchada completamente de corrupção. Seguirei passo a passo até que se conclua, como professor começo a revolução. Anos atrás eu era somente uma criança, que tinha herdado o poder desses seis olhos. Pela minha morte colocaram recompensa, seus pensamentos de vitória foram ilusórios. Junto com meu amigo me tornei mais poderoso, mas quanto mais alto, mais forte será a queda. A derrota me ensinou mais do que uma vitória. Aprender com os erros é assim que se supera. Com o brilho azul tudo é juntado num só ponto. Com o raio vermelho é lançado e se quebra. Pra vencer o pai de megume, o nir é o meu plano. Criando o roxo que é que tudo desintegra. Não pode me tocar, pois existe um infinito que protege antes de mim. Bem antes de mim. E nada ativar. Enxergando todo o perigo e evitando assim. Bem facinho assim. Meu amigo, vem comigo, tudo temos de mudar. Mas não com um genocídio, eu vou ter de te enfrentar. Se essa for a sua escolha, eu vou ter de te parar. Os meus olhos azuis choram, mas não posso evitar. Ok, me tornei um professor e tenho um bom time. Uso bom humor pra enfrentar o dia a dia. Se o rei das maldições contava pesadelos, que eu sou o pesadelo dele, ore quem diria. Se o Kunasin não tem chance, fique bem quietinho. Não devia ter respeitado desse seu sono. Mesmo na dificuldade eu sempre tô sorrindo. E tá a dor e tá comigo nesse nosso plano. Território expandido. Quando olhar nos olhos azuis saberá que é o céu fim. E que é o céu fim. No espaço infinito. É tanta informação que é impossível que se mova assim. É se mova assim. É se mova assim. É mesmo que eu pareça mesmo um pouco desleixado. Com certeza eu sempre zelo pelos meus alunos. A escola tem agido de maneira errada. Não permito que sejam usados como escudo. Irritador e não se rende, mostra sua garra. Daqueles que ama nunca abriria mão. Suprimindo as maldições até suco na calma. Sinto que carrega a luz dentro do coração. Nego me tem aprendido muito com o tempo. Com potencial gigante como feiticeiro. Nunca seguirá as regras da sua família. A quem ele irá salvar. Escolhe por si mesmo. Nobara entende os sentimentos de alguém. Que foi isolado por todos à sua volta. Por isso decide que não perderá ninguém. E atitudes covardes que causam revolta. Sensacional, família. Deixa o like, mano. A gente muda tudo, eu mudei foi a mim mesmo. Aprendi com o meu erro e com o meu acerto. Em um mundo onde maldições causam caos. Às vezes são os humanos a causa dos maus. Pra mudar todo o sistema sigo esse caminho. Pra que haja uma mudança que eu dou o meu sangue. Pra ter um mundo melhor eu faço isso sorrindo. Satoru Gojo. Que seja um rato, o meu nome. Quando olhar nos olhos azuis saberá que é o seu fim. Que é o seu fim. No espaço infinito. É tanta informação que é impossível que se mova assim. Que se mova assim. Se mova assim. Caralho, mano. Foda. Vai, garalho. Os meus olhos azuis choram. Mas não posso evitar. Uau, 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 uau. O rap do Megumi, Fushihiro, ficou legal. O rap do Sukuna ficou mais ainda. O rei das maldições. E esse não se compara também. Rap do Satoru Gojo. Cara, eu não tenho o que falar pro... Mano, a nobreza vem de dentro. É um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha. Se inscreve, se gostar, mano. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos. Me segue no Instagram, mano. Arroba Rafa Nunes com S e Z no final. Todos os links estão na descrição, beleza? Então era isso. Lex Clash, tu é o cara, mano. Escreve mais músicas. Sim, mano. Delícia. Então deixa o like. Valeu, falouz. E fui!